Oi pessoal, vou apresentar para vocês a respeito do meu trabalho, que é a caracterização da vegetação das áreas verdes de Abaia até Minas Gerais. O meu nome é Bruna Rodrigues de Souza, a minha orientadora é a professora Angelina Martini e o meu co-orientador é o doutorando em botânica Carlos Mário Casvão Cisneiros. Fazendo uma breve introdução, de acordo com o Euriche, devido a esse grande movimento de urbanização, muitas vezes desordenado, fez com que a vegetação fosse substituída por edifícios de superfície de concreto. E esse aspecto está relacionado à qualidade de vida da população, ou seja, ela carretou alguns problemas, então busca-se reverter tal situação. Os objetivos desse trabalho é caracterizar a vegetação presente nas áreas verdes da cidade de Abaia até Minas Gerais e o objetivo específico é analisar a composição florística das praças de Abaia até através de uma metodologia proposta. Então, a metodologia geral desse trabalho foi proposta por Lima Neto e Souza 2009, Gomes 2012 e adaptada por Euriche em 2018. Foram analisadas 19 praças na cidade, pois existem 19 praças registradas na Prefeitura Municipal. Foi feito, então, o levantamento e a identificação de todos os indivíduos lenhosos e arbólios presentes, o cálculo do índice de densidade arbórea, através dessa equação, e também a proporção de espécies de origem nativa e exótica de cada praça. Sendo assim, foram levantados 688 indivíduos lenhosos e palmeiras, 75 espécies de origem nativa e exótica, e 29 famílias. As praças que apresentaram o maior número de indivíduos foram a Dr. Canuto, com 64, Manuel Sancler, com 100, e Davi Pereira, com 84. Já as que apresentaram o maior número de espécies foi a Manuel Sancler, com 15, Dr. Amador Alvarez, com 23 espécies, e Frei Mário, com 20 espécies. A espécie com maior frequência foi a Piscidium Guajava, que apareceu em 13 praças, e a espécie com maior abundância foi a Cisalpínea Puviosa, com 62 indivíduos encontrados. Foram encontradas 53 espécies exóticas e 22 espécies nativas, e as praças com maior densidade arbórea foi o Dr. Canuto, com 400 árvores por hectare, José Gonçalves da Rocha, com 313, seguido por Abrígio Ferreira, com 242. Sendo assim, pode-se concluir que há uma boa quantidade de composição de espécies de arborização nas praças, há muitas espécies de origens exóticas encontradas, fazendo assim que seja necessário um planejamento da gestão pública, né, para que sejam implementadas mais espécies nativas, e a Piscidium Guajava é a mais frequente, e a Cisalpínea Puviosa é a espécie mais abundante. Então, muito obrigada. Olá a todos, estou aqui para apresentar o trabalho Conectando a Arborização Urbana com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, no primeiro congresso online de manejo e conservação de árvores urbanas. Esse trabalho tem a autoria minha, Matheus Matos, também do professor Vitor Hugo, da Deise Maria e do professor Marcos Meado. Então, a Agenda 2030 é um plano arrojado de desenvolvimento global, né, que foi desenvolvido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2015, com aval de 193 países membros. Então, essa Agenda de Desenvolvimento, ela preconiza 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que aqui estão listados, e o objetivo desse trabalho é apontar a arborização, a arborização urbana, o papel do potencializador que a arborização urbana pode ter na implementação da Agenda 2030 nas cidades. Então, geralmente, a arborização, ela chega nos municípios com uma série de problemas, seja o porto inadequado da espécie, a origem da espécie, se é exótica, se é invasora, a fenologia, tanto na floração como também na frutificação, pode trazer danos, né, e a falta de planejamento, né, repercuta essa falta de planejamento. Quando as ações da Prefeitura e quando as ações dos órgãos responsáveis pela arborização estão envolvendo diferentes atores e instituições, a gente tem o objetivo 17 sendo atingido. Quando a gente amplia as áreas de vida nas praças, calçadas e parques, pensa no bem-estar e na qualidade de vida da população e no enfrentamento da crise climática, nós estamos trabalhando com o objetivo 11, né, de cidades e comunidades sustentáveis, combate às alterações climáticas e também ampliando a vida sob a terra, no caso, a vegetação. Os resultados, quando a gente usa a Agenda 2030 para nortear a arborização urbana, é a territorialização da Agenda 2030, né, ações de arborização em nível municipal, a manutenção do microclima e da biodiversidade, a redução da concentração de monóxido de carbono, né, há um aumento dessas espécies de árvores nativas quando está ligado diretamente à produção do ação em plantio de mudas. Então, a gente pode concluir, né, que a Agenda 2030, mais específicos, os ODSs 11, 13, 15 e 17, eles atuam, né, diretamente com a arborização, e a arborização pode sim ter um papel, um potencial papel de nortear as políticas públicas. Sem mais, estão aqui meus contatos, né, e agradeço a todos pela oportunidade. Olá, eu me chamo Irã Lopes, sou aluno de mestrado da UFR, Ciências Florestais, e vou apresentar o meu resumo intitulado Determinação da Cobertura Vegetal de Olinda, Pernambuco, que eu fiz com a ajuda do professor Everaldo Lima Neto, a doutora Mayara Pessoa, e meu colega de mestrado, Eduardo Ribas. Bom, o processo de urbanização das cidades brasileiras ocorreu sem o devido planejamento, por muitas vezes descaracterizando completamente os habitats naturais previamente existentes. O município de Olinda não se diferenciou dessas cidades. O acelerado crescimento populacional resultou numa malha urbana desordenada, comprometendo grande parte das suas áreas nativas. O objetivo desta pesquisa foi determinar a cobertura de vegetação de Olinda. Para isso, utilizou-se a imagem dos satélites Sentinel-2, com resolução de 10 metros, registradas em fevereiro de 2018. A imagem foi então classificada com base no algoritmo da máxima verossimilhança, que, baseado em amostras de treinamentos coletadas pelo usuário, definem as diferentes classes de uso da Terra. Com o mapa da classificação, foi então classificada a cobertura vegetal de Olinda, nas suas diferentes regiões político-administrativas, mostradas aqui do lado direito nesse mapa. Bom, observou-se que toda a cobertura de Olinda perfaz apenas 12,69%, que é um total de 539,78 hectares da área total do município. A grosso modo, fazendo um comparativo com outras cidades do Nordeste, nesse gráfico do lado direito, podemos ver que, das cidades alencadas, Olinda foi a que demonstrou o menor percentual de cobertura vegetal, se aproximando apenas de Fortaleza e Salvador, que são também as outras com menores percentuais, entre as demais. Apenas a região político-administrativa número 9 de Olinda, entre as 10 regionais, obteve o valor acima de 30% de cobertura vegetal, possuindo uma área coberta por vegetação de 308,02 hectares. Isso se deve ao fato da presença da zona rural nessa região. Todas as demais apresentaram déficit no percentual de cobertura vegetal, sendo insuficiente para garantir os serviços ecossistêmicos desempenhados pela floresta urbana. Além disso, verificou-se uma menor quantidade de cobertura vegetal nas RPAs com maior adensamento populacional, que são as RPAs 4, 7, 8 e 10, nas quais se localizam os bairros históricos, comerciais e de alta vulnerabilidade social, e que também ficam circundando a RPA 9, onde fica a zona rural. Fica nesse centro norte aqui do município, onde a gente pode ver uma maior, uma cobertura vegetal mais agregada. Portanto, é concluso que o município requer de políticas públicas de planejamento ambiental e ordenamento territorial, recomenda-se a conservação dos fragmentos de floresta urbana remanescentes, bem como a implantação de arborização viária, como forma de mitigar os efeitos negativos da ausência da vegetação nas regiões de urbanização consolidada. É isso, e qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado. Olá, meu nome é José Antônio, e vim apresentar esse vídeo-pix sobre a análise da arborização de uma praça urbana em Princesa Isabel, Paraíba. Esse estudo é composto por equipe técnica de alunos, professores, colaboradores e funcionários da Prefeitura Municipal de Princesa Isabel. Introdução. Com o crescente avanço dos espaços urbanos, a integração e o planejamento dos espaços naturais é um dos principais fatores e desafios para os gestores municipais. Tendo em vista, o objetivo é analisar qual e qualitativamente a arborização da praça doutor nominando Diniz em Princesa Isabel em 2020, como parte do projeto de revitalização e arborização da praça em parceria com a Prefeitura. Materiais e métodos. Na figura 1, podemos ver a imagem da praça por cima que foi obtida através do sobrevoo do drone. Foram avaliados aspectos como nome científico, origem, família, aspecto ficto-sonitário geral e condições da Copa através de visitas em loco, como também a altura, área da Copa e DAP através da análise das imagens obtidas através do voo do drone. Resultado da discussão constatou a presença de 10 espécies de 5 famílias diferentes, sendo que 43% delas eram de origem exótica, com destaque para a cena siamia, da família farbácea e de origem nativa. Também foi possível relatar que 60% dos indivíduos encontravam-se em péssimo estado e com poda irregular. Foi possível também chegar aos resultados como a média da altura total, que era de 5,36 metros, como também a média da área da cobertura da Copa, que era de 38,78 metros quadrados, como também a média do DAP, que era de 8,39 centímetros. Considerações finais. Recomenda-se uma maior atenção por parte dos gestores da cidade quanto à arborização local para que as funções ambientais desses espaços sejam alcançadas, uma vez que a localização é em uma área de intenso fluxo da população. Dessa forma, indicou-se a inclusão de espécies nativas da região, com o intuito do maior sombreamento e o equilíbrio estético para o local. E, por fim, obrigado a todos. Olá, meu nome é Círio Costa, eu sou o primeiro autor deste resumo denominado A Importância do Programa Florestas Urbanas na Diversificação de Espécies da Arborização Urbana de Dois Vizinhos Paraná. O Ministério Público do Paraná tem oficiado todos os municípios do Estado realizando a cobrança da elaboração e da apresentação dos planos municipais de arborização urbana. Neste plano, os municípios devem apresentar um cronograma com o planejamento de plantios em áreas urbanas, especialmente em seus ambientes viários. Neste item, os municípios descrevem alguns atributos específicos que essas mudas precisam ter, como altura mínima de 2 metros de altura, tonos retilíneos, um DAP mínimo de 3 centímetros, bifurcação a partir de 1,80 metros de altura. Existem pequenas variações de acordo com os municípios, mas, no contexto geral, podemos afirmar que estes, então, são os atributos específicos mínimos que as mudas devem apresentar para plantios em áreas urbanas. Isso dificulta os municípios a encontrarem fornecedores com mudas que apresentem esses critérios. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é avaliar o potencial de aumento da diversidade de espécies da arborização urbana de vizinhos através da aquisição de mudas do programa Florestas Urbanas da Coppel. Para isso, foi realizada uma correlação entre a diversidade de espécies plantadas com a lista de espécies que nós obtivemos no inventário da arborização urbana. Este inventário incluiu 6.508 unidades amostrais distribuídas em 50 famílias botânicas e 168 espécies. O plano de arborização de dois vizinhos também inclui uma lista de espécies recomendadas e dessa lista todas as espécies que estavam disponíveis no viveiro da Coppel foram solicitadas e plantadas em área urbana de dois vizinhos. Ao todo, foram plantadas 900 mudas. Dentre elas foram 12 famílias botânicas de 30 espécies. Dessas mudas plantadas, nós tivemos duas famílias que ainda não tinham registro no município que é a poligonácea e a proteácea e 15 espécies que plantamos também ainda não haviam sido registradas na área urbana da cidade. Aqui estão as espécies, as 15 espécies ainda não registradas que seriam boiaba serrana, farinha seca, algumas caliandras, camboatá, dedaleiro, carvalho brasileiro, marmeleiro e outras. Finalmente, concluímos que com a parceria com o Programa Florestas Urbanas foi possível realizar um incremento de 7% de diversidade de famílias e de 9% no número de espécies e ainda a médio e longo prazo esses plantios poderão contribuir para a recomendação de espécies mais adaptadas às condições urbanas. Deixo aqui meu muito obrigado ao Programa Florestas Urbanas e toda a equipe do Plano Municipal de Arborização Urbana de dois vizinhos. Tchau. Tchau. Obrigado.